Você é mesmo? Eu posso drop ele Aqui por exemplo Se por exemplo é o equipador Aqui por exemplo Tem... Só o curso agora é uma granada aqui Calma, eu estou aqui, calma Eu tenho outro negócio Ei, eu tenho um cara corre, corre, corre Calma, eu estou aqui Beleza, vamos lá no dano Ajudando a galera Fome na boca Vagabundo Fique quieto aí Queria matar meu parceiro Pra eu deixar isso nada Esquivou seu cuno Toma a pistola com você Eita a tropa que tá indo aí Parece 30 pessoas Quando eu desci na pistola com os caras É, vai uma galera aí Aonde ele bota Eu tava em cima de um telhado aqui Me derrubaram aqui Não me diga O nome do cara é mal massivo Mal massivo Mal massivo É o que pê? É bicha É bicha Arma de choque Aqui por exemplo Ah, mentira Peraí, mata ele, mata ele Morri por uma telha Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi O cara na minha cara Aqui é o do massivo Porra, corre Devagarzinho, olhando pro chão Devagarzinho, olhando pro chão Eu fui atirar no meio Vai, doblo aqui Doblo Evo Vai, triplo Evo Ah O cara da skin dourada tá violento Vô, minha gente Vai, ninguém mata meus parceiros aqui não, parceiro Caralho, o maluco é brabo Porra Poxa, eu tirei no ano e veio tirar a mira Vou ficar escondido na casa aqui Quem passar eu vou furar de dentro da casa O que eu tô fazendo? Quer saber que eu vou botar o lanço? O papai tá cheio usando meu robô É, vem o drone aí, vem o drone dos caras aí Vão cagão, sem exceção Corre, meu filho, corre Corre, meu filho O nome é que eu tô preso O nome é que eu tô preso, velho O nome é que eu tô preso, velho Matei um no lançamento Tá preso na parede invisível Ah, vou falar mais não Porra Arma de abelha, quem que criou essa porra dessa arma no jogo? Ah, o último aqui não foi meu Fala, não me diga Porra, Léo, cadê tu, mano? Fiquei em segundo Ah, perdi rank pra Lui, velho Mal que isso, hein Nada a ver se eu tô errado Nossa, eu tô fazendo o primeiro logo Se a barra geração Pô, mano, eu me distraí, velho Fico falando de carrinho aí, eu me distraí Ah, mano, eu quero esses caras Se pegaram por favor Ah, espelho Ah, daí Nada, nada É, mentira E o cara é do nosso lado aqui, ó Engraçado, me matou Eu não percebi ele, né Ah, velho, também sentindo como aí, mentira Todo mundo morreu Surdo, bravo surdo Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Vai, matou ele Ué, tô tomando tiro de onde aí, velho Matar ele Matar ele Isso, matou ele Alguém chegou no carrinho lá Cair dentro nessa merda desse negócio Eu vou tocar todo Eu vou tocar todo Atacar, volta a cara Morre queimado, velho Morre queimado, velho Ah, só o velhão Ih, morri Aliás, não é só o velhão, não Morri, 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 morri Ah, jogou o bagulho no meu pé Ah, vai ter um cara na nossa base É de snap aí, vô Matei Matei Matou? Matei É mais campo Botou a cara Tomou você? Tomou você Tomou aí Ah, não sei lá, não sei lá Não sei a chama aí, velho Não sei a granada Não sei a granada Não sei a granada ou a granada? Não sei a granada Não sei a granada Não sei a granada ou a granada? Bido, bido, bido É o que tá lá O cara tá tomando a C Vamos pra B, velho E, eles estão deslizando aqui, velho Sim, é, eles estão deslizando Poxa, suja, quem é essa aí? Suja, quem é essa aí? Eu morri, pô Hummm Ai, ai Eu nem posserei ter quebrado o drone, cadê? Nossa, massa. Tomei sentido de onde aí, velho? Que viagem é essa, velho? Pega uma C, temo que tomar essa B aí, velho. Eita, a zoada de lança-missão é uns porro aqui. Sapa aí, velho! Os caras plantou alguma coisa aqui. Já é maluco, eu tô viajando. Boa! Aí, que virada, velho! Gravou essa merda aí? Você gravou? Então pronto. Pronto aí. Ali, Otome, vai andar pra onde? Morato? Morato. MIAW! Finalidade, tá? Tamo com os três, tamo com os pegar o Alaba. Tamo com os pegar o Alaba. Tamo com os pegar o Alaba. É, eles perdem eles mesmos. Foi um jogo tipo, um jogo tipo, um jogo bugado. Dele mesmo, um jogo bugado. Nossa, que bosta! Eita, a bandeira não se chama aqui na B, velho. Não se chama? Não se chama. É? Não. Não. A mulher não podia ver, velho. Tinha que falar que em algum jogo, eu não queria entender tecnologia. Fica certo. Ahn. O povo não estudou um pouquinho, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Eu tô tentando matar ele, mas não tá difícil, por exemplo. Bora, velho. Me dá com o meu culo aqui, tô acupando a B. Vai! Ahn. Chorão pra pôr esse bolacão, velho. Chorão, velho. Toda hora ele tá sozinho. Tem que ter colaborância, tem que ter colaborância. Colaborância, velho. Toda hora ele tá sozinho no lugar. Ahn. Tem um cara dentro do helicóptero quebrado aí, ó. Ih, eu caí. Eu só peguei pelas, poxa, só peguei. É que eu vi palma. Eita. Mataram o cara que a mataram. Eu vou invadiar, eu vou invadiar. Ahn. Tô tentando invadiar. Nego com o outro. Eita. Peraí que eu vou provar esse trago. Ahn. 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 Peraí que eu vou provar. Ahn. 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 Ainda de parar um pouco. Começar. A fechar a cabo de novo e jogar em sala fechada. Não desiste. A pior ideia que a gente teve foi sair de lá pra querer jogar rankeado. Meio shorten. Exatamente, meu amigo, exatamente, exatamente. Saiu um problema que eu não queria ir mais. Estava jogando no tipo de versão só por jogar com a galera, entendeu? Agora estou jogando competitivamente e hackeado. Você quer ser o fodado? Cadê que você vai estar? Tem um cara na base, mano. Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? Eu estou conseguindo acertar a base. Eu não sei, como eu estou conseguindo. Está viajando? É o extremista, é o extremista. Precisa chegar tanto, Boku Haram. Boku Haram. Boku Haram. Boku Haram. É Daesh Easy. Porra, velho. Eu estou trabalhando. Aqui do muro o cara consegue me enxergar, velho. Que pô de muro é esse? Se chama Emboot. Nesse jogo aqui funciona muito bem até. É, a própria Switch não ajuda, na verdade. Pois é. Não, está na porrada. Vamos até dar uma bicuda no computador, cara. Ai dozeiro. Tipo, o cara já pode atirar através da parede e chegar através da parede. Aí ele chega através da parede. É assim que um jogo morre. É assim que um jogo morre. É. Começa a errar que a galera se reta pro outro. É a porra do desse helicóptero F2. Ninguém entra mais na vida. Perdente. Perdente. Cadê essa merda para matar eles? É porra, está tritente. Mais uma arma agora. Esa e o cara tirando ali. Esse cara tira ali. Tira na vida dele. Cadê? Não. É um avião que o cara fica contruído. A gente fica controlando, tá ligado? Procura outro jogo pra lá É, Rafael ainda tava pesquisando Bota a sala fechada aí então A faça que vai jogar o rabo Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí, que eu errei a palavra Eu errei a palavra dessa porra Aquela rabariga da peça Apaga essa peça aí Eu não quero nem te saber, apaga essa porra aí Me dê essa peça pra cá Me dê essa peça pra cá Me dê essa peça pra cá